Salve Nossa Mãe Açã! Quem aí vem é a Nossa Rainha Quem aí vem é a Mãe Açã Quem aí vem é a Nossa Rainha Quem aí vem é a Mãe Açã Ipa-ri, Ipa-ri, Ipa-ri Nossa Mãe de Aruanda afirma terreiro que eu quero ver Ipa-ri, Ipa-ri, Ipa-ri Nossa Mãe de Aruanda afirma terreiro que eu quero ver Ela é uma moça bonita Ela é dona do Jacuta Ela é uma moça bonita Ela é dona do Jacuta Ipa-ri, Ipa-ri, Ipa-ri Nossa Mãe de Aruanda afirma terreiro que eu quero ver Ipa-ri, Ipa-ri, Ipa-ri Nossa Mãe de Aruanda afirma terreiro que eu quero ver Quem aí vem é a Nossa Rainha Quem aí vem é a Mãe Açã Quem aí vem é a Mãe Açã Ipa-ri, Ipa-ri, Ipa-ri Nossa Mãe de Aruanda afirma terreiro que eu quero ver Ipa-ri, 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 Ipa-ri Nossa Mãe de Aruanda afirma terreiro que eu quero ver Ela é uma moça bonita Ela é dona do Jacuta Ela é dona do Jacuta Ipa-ri, Ipa-ri, Ipa-ri Nossa Mãe de Aruanda afirma terreiro que eu quero ver Ipa-ri, 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 Ipa-ri Nossa Mãe de Aruanda afirma terreiro que eu quero ver Salve o ponto